Por pouco, uma tragédia não aconteceu em um dos apartamentos do residencial Alto Bonito. A ação rápida de alguns moradores que perceberam o fogo vindo do apartamento e logo pediram ajuda foi de fundamental importância. O cenário aqui no apartamento 26 do bloco 27 é de destruição. Como vocês já podem acompanhar aí nas imagens, o apartamento foi completamente tomado pelo fogo. De acordo com as primeiras informações repassadas para as autoridades, as quatro crianças estavam aqui dentro do apartamento sozinhas e uma delas brincava justamente aqui no que sobrou do sofá. Essa criança estaria com um isqueiro e a chama do isqueiro acabou caindo aqui no estofado e o incêndio começou. Alguns moradores aqui do local, ao perceber as chamas, o fogo vindo aqui do apartamento, imediatamente conseguiram quebrar aqui essa janela que vocês já vão acompanhar nas imagens, essa janela por aqui que os moradores entraram naquela primeira situação, naquele primeiro momento para tentar retirar as quatro crianças que estavam aqui sozinhas. Logo em seguida, alguns moradores também foram pedir ajuda e conseguiram localizar uma viatura da guarda municipal que fazia a ronda aqui pelo local, que também reforçou aqui nos trabalhos. As crianças foram retiradas todas com vida. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local apagando fogo. O sargento Anderson conta que antes da chegada da equipe, os próprios moradores realizaram os primeiros atendimentos no local, já que as crianças estavam trancadas dentro do apartamento. A criança mais velha, uma menina de 10 anos, outra menina de 8 anos, um menino de 4 anos e o caçula, um menino de 7 meses. O sargento lembra que uma das crianças brincava com o isqueiro no sofá. Lá nós constatamos que os moradores já haviam acessado pela janela, a casa estava trancada com quatro crianças no recinto, sendo que uma tinha 7 meses, uma menor, uma criança. Aí os moradores lá falaram que eles quebraram, tinha uma marreta, tentaram utilizar cinco extintores. Dos cinco extintores só funcionou um. Crianças não podem serem deixadas sozinhas em residências, o que caracteriza crime, abandono de incapaz. O sargento faz este alerta para os pais. E os moradores nos informaram que a criança estava brincando com... Uma das crianças estava brincando com o isqueiro no estofado. Foi isso que ocasionou um incêndio. Mas para deixar assim até adolescente, é importante sempre deixar que uma pessoa adulta está orientando, porque o fogo chega a fascinar. E as crianças vendo como os adultos estão se cuidando, o isqueiro, o tosso e outros materiais que ocasionam a faísca, elas vão querer brincar, mas as crianças não têm noção do perigo. Aí acabam acontecendo os acidentes domésticos. Os pais das crianças foram trazidos para a delegacia para prestar depoimento. As crianças foram conduzidas para atendimento no hospital municipal e passam bem. As crianças foram conduzidas para as crianças foram fundamental, Obrigado.